Pessoal que acompanham o nosso canal, hoje nós estamos indo para uma gravação A nossa primeira gravação em 2020, essa é a primeira gravação Hoje a gente marcou essa cena, vou gravar com a Carmelita que está ali atrás, a Tandinha E gravar esses dias está muito difícil devido a chuva A gravação a gente marcou hoje para um certo horário que não deu porque estava chovendo Esperamos a chuva passar e agora já mais de 3 horas da tarde a gente vai ver lá se consegue gravar essa cena Se não vier mais chuva hoje Mas graças a Deus, muita chuva no nosso sertão, muita água, chuva e calor Está chovendo e o suor descendo Graças a Deus Então acompanha aí nesse vídeo as gravações da temporada 2020 E começamos a gravar novamente ou gravar novamente as cenas porque Tínhamos dado uma pausa Por motivo de viagem, de chuva e outras circunstâncias Mas vamos que vamos, vamos gravar porque o nosso desejo é terminar logo Pelo menos as gravações Não quero marcar data Não quero me comprometer em data por enquanto Mas a garantia que eu lhe dou, se Deus permitir, é que em 2020 essa temporada vai sair Em 2020 vai até trazer Chega lá, se Deus quiser Chega lá, se Deus quiser Chega lá, se Deus quiser Aí espera aí, como tu está esperando ela responder Aí ela não responde nada E você bate de novo Dandinha E na área dela abrir Aí você bate de novo Dandinha Aí na terceira vez que você chama Dandinha Você espera um pouco e diz assim Será que Dandinha não está aqui não? Entendeu? Aí quando você disser isso Disser essa Dandinha não está aqui não Tu bate mais duas vezes alto Ei Dandinha Dandinha Aí Raíla Nessas duas últimas chamadas Aí você abre de uma vez aí Já zangada O que é Carmelita? Aí Carmelita vai dizer assim Oxe, tu está dormindo nessa hora Um pouquinho E apareceu o rosto mais para cá Quer ver? Abra aí para me dizer Bom, pronto Tu vai vir até aí Entendeu? Aí ela vai dizer isso Abra a porta mulher Deixa eu entrar Aí Dandinha vai dizer Não Carmelita Eu estou atarefada Passa aqui outra hora Aí ela vai dizer Oxente, Dandinha Tu está escondendo alguma coisa de eu? Quem é que está aí mais tu? Deixa de ser murmurenta Aqui não tem ninguém não É, fala mais alto E quando eu disser gravando Rai Lando Faz aquilo na porta Vem um pouquinho para frente Para pegar você Um, dois, três Gravando Abra a porta Deixa eu entrar Não Carmelita Vem outra hora Eu estou muito atarefada Oxente, tu está escondendo alguma coisa de eu? Quem é que está aí mais tu? Deixa tu ser murmurenta Carmelita Não tem ninguém aqui mais eu não Aí você endurece mais o rosto E fala mais sério com ela Certo? Certo Deixa eu ver Primeiro eu falo A hora não tem Eu vi um monte de rastro Não Então faça essa última Você falou É assim A hora não tem E esse monte de rastro aqui no terreiro? Tá Aí tu acha que esse monte de rastro aí É de gente que está aqui dentro Mas eu Tu acha que esse monte de rastro É de gente que está aqui Mas eu Deixa eu entrar para me ver Aí ela vai querer abrir Aí você empurra o braço dela E diz Não É essa aqui Eu estava assim não Estava 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 Um, dois, três Gravando E tu acha que esse monte de rastro aí Segura Mas sua intenção é Entendeu? Não é só triscar não É empurrar mesmo Gravando E tu acha que esse monte de rastro aí É de gente que está aqui Mas eu Estava Eu estou 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 E tu acha que esse monte de rastro aí É de gente que está aqui Mas eu Deixa eu entrar Vamos ver Não Não vai entrar coisa nenhuma Pois tu está escondendo alguma coisa Deu Mas ô Cretinha Murmureta Carmelita Vai vender tuas roupas Me deixa em paz Fica na sua posição Grav É Você estava com a É que tu só abre a de cima É Tu vai abrir só a de cima Vamos lá Sim E a primeira frase também Que não ficou boa Porque você falou muito Já muito manso Pois é É dos trabalhadores Que veio limpar o feijão Tá Carmelita Não tem ninguém aqui Mas eu não Olha Tem alguém aqui Eu vou fazer de novo pessoal Tem alguém aqui dentro Carmelita Tem Vai saber se não tem ninguém lá dentro do quarto Carmelita Tu deixa tu ser critiqueira Meus amigos que acompanham o nosso canal Terminamos agora a gravação de hoje Primeira cena de 2020 Primeira cena de 2020 Gravada Aqui na casa da Dandinha Tá lá a Dandinha Carmelita A Solange E estamos gravando Confiante de que tudo vai dar certo E breve concluiremos 2020 Essa temporada muito esperada por muita gente Em muitos lugares do Brasil Rainha Qual a sua expectativa aí para a temporada 2020? É sempre as melhores expectativas Mas depois dessa cena de hoje Não é Carmelita Aí a expectativa aumentou Porque se a primeira cena já foi assim Muito boa Então as outras eu acredito que vai ser melhor ainda Muito bem O público tem que se inscrever aí no canal E ativar as notificações Que é para ficar por dentro de tudo Que vai ser top Sim, sim Com certeza Tá aqui a minha namorada muito bonita aqui Oi gente, meu look novo É mesmo Vamos apresentar aí Chique Pra ninguém dizer mais que eu só vi um vopocino Tô dizendo que ia dar toda de preto Tá mais bonita Não tá mais bonita? Tá 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 linda Tá, muito bem É isso aí minha gente Railane Como é que tá o canal? Seu canal? Tá Tá indo Tô feliz Muito feliz com os resultados do canal Apesar de estar assim com um impasse esses dias Questão de tempo, né? De gravação Mas já quero convidar o pessoal aí Que acompanha o canal do nosso diretor Pra acompanhar também o canal dos atores, né? Sim O meu Do Severiano, né? Que tem o canal dele também Da Débora Que é o canal da Dé A que faz a Paula, né? No filme Ela tem seu canal também E a Catleia, né? Sim Que tem seu canal também A gente, às vezes Eu fico um pouco preocupada às vezes com o canal Por conta de ser bastante conteúdo Porque a gente que trabalha com filme E que tem ministério Vira aquela coisa De ter muito conteúdo pra mostrar E a preocupação, né? Mas eu tô fazendo umas enquetes lá de vez em quando Pra ver o que o público gosta Pra gente trazer o que o público tá gostando de ver lá E o canal da Carmelita Sai ou não sai? Pois é Tô tentando fazer Ainda não Bora, mulher Ainda não, minha gente Quem tá bom dia? Coloquem aí nos comentários Hashtag Carmelita faz um canal Carmelita no YouTube Carmelita tá no Instagram Pois é, minha gente Se inscreva no canal de todos os atores O nosso canal Acione aí o sininho Pra você receber as notificações Temos muitos vídeos Que agora por diante Você vai estar atualizado Com as gravações Informações E a participação do público Que é muito importante Você fazer a sua participação Aí no nosso canal Tá bom? Um abraço Até a próxima Próximo vídeo Mais bastidores de gravação Pra você que nos acompanha Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto